E aí tropinha, beleza? Aqui o Kilo trazendo mais a gameplay, dessa vez tô aqui no Zelandunk e hoje eu vou trazer duas partidinhas como Tropa Muito Braba, espero que vocês gostem, se possível já deixa aqui o likezão, se inscreva no canal, tamo junto é nóis e bora conferir essa gameplay que ficou muito braba, lembrando que eu tô trazendo uma partida aqui gravada, beleza? Então a gente vai assistir aí, nem eu sei o que aconteceu, porque as partidas tem uma semana aí ou mais aí de tempo já, tá ligado? Que eu deixei salva, mas se tá funcionando é porque é um pouco recente também, beleza? Então bora lá dar uma conferida, nem eu sei o que vai acontecer e é isso, só bora tropa. Então tropa, bora como? Pra mais uma partidinha aqui, insana, só Dalen, só Shesky, começamos a partida como Bang, então o nosso time tá aí, o Watson, o Iron Snow, vamos ver de qual é, já tomou-lhe uma marcação ali, né? Não tomou o bloco, então tá safe, mas nós não conseguimos após, tá ligado? Porque eu tava fazendo o bloco pra ele e o cara passou do bloco. E esse aqui, ó, o VIP, foi doer de sendo um. Eita, nós conseguimos após, vai doidão. Ok, ok, ok. Demorou muito, demorou muito, mas tá safe. Xesky, dá ali. Acho que não tinha como chutar rápido ali naquela ocasião, né? O Chaira, cheguei com o dano, aquele socão ali no Hanagata, não vem, vai passar nada, filho. Ó. Aqui eu dei uma trolada de leve, era só pra ter puxado o danque rápido, mas tá safe, pegamos um gancho ali do, o, 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 do sendu. Naquela ali era só pra ter puxado o danque, tá ligado? Dois times ali, o Hanagata tava meio avançado. Que isso? O senso de, espaço ali do Iron Snow como em dia, como sempre, não tem como. Tá marcando o sendu advanced, ainda nem pra ser eu marcando o sendu advanced, né? Acho que tu outra marcar, o Fisté é doido. O doidão ali tá, tá fazendo a boa pra eles ali, os caras tão cobrindo direitinho, né? Ó, chegamos na defesa, nice. Aí eles não na posse de bola de novo, mais outro pulinho. O Adson nem precisou do, do cortar a luz, né? O cara nem bateu. Deu livre. Ele ficou paradão e do nada puxou o negócio pro lado. Dá Xzinho, vamos ver de qual é aqui. Esse akuraki tá na posse, tocou no sendu, é o que tem que defender, né? Tem interferência ali, mas adiantou não. Por que que eu só dou a interferência? Que ele pode puxar um segundo time de dano, tá ligado? Se a gente der... Como é que fala? É... Esqueci. Bloque. Se a gente pular pro bloco e ele puxar um segundo time, ele sai da marcação, tá ligado? Ele chuta livre, então... Melhor dar interferência no primeiro time e tentar puxar um bloco no segundo. Opa, cheguei. Mano, você tá vendo, né? Tô marcando o sakuraki. E o sendu ali, como? De boa. Aqui, em vez de usar o arremesso rápido, eu usei o dashzinho pro lado com o arremesso rápido. Eu cliquei rápido ali, então subiu bem de boa, mas o certo era o arremesso rápido. Só que aí ele tem uns rends que dá umas bugadas de vez em quando, né? Ó o pai cobrindo a quadra toda. Não é marco o sendu e pega o sakuraki, filho. Não tem como. Ó o VIP. Fazendo o Jericho Johnson ali com o sendu de vans roubadíssimo, filho. O boneco teleporta, vai esconder. Cê tá aí doido. Fora da casinha. Ó, tô me fazendo a boa, tentando, pelo menos o doidão não para de chutar marcada e tomar bloco, né, velho? Nem pra tocar, o cara serve. Cê tá aí doido. Isso aqui não é de fpd, não é possível. 9 a 8. Era pra nós estarmos 9 a 6. Era pra nós estarmos 11 a 6, tá ligado? Mas o cara, né, não cansa. Desabou, o baitzinho, o cara pulou no vento. Só achei isso que tamo lidante. É isso. Bora que bora. Hanagata na voz. Tocando o sendu. Segundo time. Toma, eu cheguei. Tô lá, fi. Toma também. Tá doido? Vai passar nada. Cê louco. Toma também. Toma nada. Toma nunca. Pera aí. Pate-se também, né? Pega rebote nunca. Cê tá doido. Só bora, tropa. Ih, toquei no doidão. Tô de sacanagem. Ele deve ter mandado no meu especial e está pronto pra eu ter tocado nele. Não é possível. Cê louco. Ainda bem que deu certo, né? Tá bom. 12 a 10. Se fosse no time inimigo, já ia roubar esse ultimate, hein? Vendo que era no meu time. Porque a Inésia tá dando o bloco e ainda pegando o ultimate roubado, hein? Caiu, fi. Cê louco. Resistência infinita, é? Amigo do Mack? Cê louco. Opa! Essa bandeja aí. Eu tomava bloco, hein? Carinha ali que deu mole, hein, fio. Sakuragi. Acho que ele pegava, hein? Tem bloco de bandeja. Mano, o cara levantou a mão e saiu, tá ligado? Andou pra trás em vez de ir pra frente. Ele não vai pegar o Dunk mesmo, né? Tô lá pegando o bagulho e ele ainda nem pra fade away ele consegue chegar, tá ligado? Ah, o Watts tá fazendo screenzinha, mas o boneco tá parando muito em cima dele. Opa! Ultimate ali. Pegou o rebote e o cara não para, né? Toma ali bloco. Mano. Vamos ver. Deu interferência, mas caiu, né? Sendu também. Resistência infinita, né? Isso até é doido. Achei que o Rookawa tinha resistência. Achei que o Mack tinha. Eu não tinha conhecido o Sendu ainda. Tive que tocar pra fazer a boa. Vale, não sei nem o que que eu fiz ali. O cara chegou na interferência invisível. Agora toma isso daí. Marcado também. Ah, pra ficar esperto. Tá doido. Oxi. Deixa eu chutar, não é? Espera, eu ver então. Vamos ver. Ó, lá vem um... Esse VIP ali, ó. Esse VIP não é o VIP só. Toma ali a interferência. Tocar não, tá doido. Tá no Watts aqui que ele toca de volta. Tocar não, tá doido. Nem tinha visto que o Sendu tinha usado essa tropa. Nem tinha visto, fi. Na hora da partida eu tava mais esperto do que agora. Essa ideia é doido. Peguei a habilidadezinha comum. Trindul, drindul ali do Sendu. Toma esse bloco aí. Toma, não, cara. Não consegue, né, Moisés. Essa ideia é doido. Vamos lá. Assim mais de... Não, não. Não aplica o jogo, não. Por que que eu toco nesse doidão, velho? Não, não. Caiu o meu marcado, vai. Nunca duvidei. Até que enfim, né, velho? Até que enfim. Ué. Pelo menos uma, né? Vamos lá. Agora acho que o jogo já tá decidido. Tá safe do safe. Ele não tá usando a ult, doido. Fez outra marcada também, né? Caraca, o Sendu acertou tudo. Marcado, tropa. Você tá aí doido, bonecão. Só Shesky dá ali. Correu pra um lado, correu pro outro. Voltou, fui, voltou. Não, não deu. Shesky. Por que que eu não tô dancando nessa partida? Errou. Peguei o rebote, ó. Pai reboteiro mesmo, hein? Eu vou dar o fedor aí, drin do drin aqui. Dinamite parado ali. Deu interferência, tá ligado? O cara já tinha desistido do jogo. Mas é isso aí, tropa. Partidinha comum. Insana. Tá aí, doido? Vai MVP. Toquei um pouco ali, né? Do Aerosnow ali. Não sei nem por que eu tava tocando nele. Porque ele só tomava bola que errava. Mas enfim. Tamo junto. É nóis. Valeu. Se vocês gostaram, já deixa aqui o likezão. Se inscrevam no canal. E bora pra próxima, tropinha. Então, tropa. Bora como? Pra mais uma partidinha aqui. Insana. Só bora. Só dá-lhe. É isso. Tô aqui jogando com o Wattzinho. Dá-lhe. Shesky. Opa! Já errei, mas ele fez a boa. É isso. Ainda bem, né? Hanagata de avanços é muito bom por causa disso aí, né? Vamos ver se a partida aqui parece que foi pegada, hein? Dá-lhe. Parece que não, né? Watt, você pegou todos os rebotes? É bem? Deixa eu perguntar ele na próxima. Stay doido. Opa! Arremessou uma arcada. Shesky. Dá-lhe. Caiu. Tamo junto. É nóis, tropa. É isso. O cara já lançou um preciso de assistência na defesa ali. Tô tentando, né? Cheguei. Tá linda. Ainda bem que eu tô ali, né? Como? Esperto, filho. Ih, rapaz. Esse aqui parece que vai ser como. Tropa de boa, hein? Ou será que não, né? Ué? Ainda bem que o cara só deu um fake, mano. Ih, o cara chegou pulando. Ih, caiu no fake. Vividinho. Stay doido. Tá safe. Não dá nada. Só Shesky e Darlene. Foi. Voltou. Arremesso. Shesky. É isso, tropa. Arremessozinho. Drin do Drin. Stay doido. Não pode faltar, né, tropa. Só Darlene. Já vai pra um lado. Já vai pro outro. Rodou. Pulou. E tem alguém mandando mensagem igual louco. Na hora que eu tô gravando, tropa. Vai pra você ver. Se pode ir aos treinos desse. Sendu fazendo uma boa ali, né? Marcado, filho. Meu Sendu não tá caindo marcado mais, não, mano. Tô melecendo aí. Marcado também. Toma lá da carne, filho. Você tá aí doido. É isso, tropa. Vamos lá. Olha o Tote. Fazendo a boa. Pulindo pro lado. Cheguei pulando. Ah, mano. Por que ele não arremessou na hora que eu cheguei pulando? Ele derrubou o doidão, tá ligado? Nem assim o cara arremessa. Eu coloco isso aí. Então, pelo lado da mãe me mandando as mensagens aqui. Você tá aí louco. Depois eu vou dar uma bloqueada lá, tropa. É isso. Dale. Ó. O bonarga pegou rebote. Foi correndo e bancou, né? O maluco tá brabo. Quem toca pra ele, ele pegou a bola e fez o ponto, né? Você tá aí doido. Tô aqui na cobertura, né? Tô cobrindo ele e ainda volto pra marcar o sendu, tá ligado? Voltei pulando. Dei muito mole. Eu achei que ele ia arremessar da outra. Ele só arremessou. Ó, essa interferência você viu no bonarga onde que tava, né? Você viu no que tava, né? Espera aí, se foi minha ainda. Você tá aí doido. Outro chute que não pegou. No bonarga pegou a posse. Rodou. Dale. Chesky. Arremessou rápido. Tá lá, fi. Essa parte daqui, certeza que eu já tenho a de três pontos, hein, tropa. Já tô com um drin do drin ali tentando fazer três pontos. Cheguei correndo pra pegar esse negócio aí e não consegui, mano. Rodei pra um lado, rodei pro outro. Fui atrás do atos e já lutei. Chesky. Cê louco. Nessa parte aqui, se eu não me engano, eu já tinha a de três pontos, tá ligado? Liberada. Acho que eu já tinha feito ponto suficientinho em arremesso, tá ligado? Pra usar a de três pontos. Mas tá safe, não dá nada. Tô chegando como pulando no fake toda hora. O cara só sai andando, tá ligado? Ele não arremessa, velho. Ele vai embora. Tá jogando certo, tá jogando certo. Mas aí se eu só não pular também dá bom, tá ligado? Essa daí de três pontos, eu acho que eu já tinha ela antes, tá ligado? Eu não tinha usado. E usei agora, tá ligado? Esse aqui foi meio troll da minha parte. Porque se eu uso ela primeiro e junto com a outra, já tava mais perto de fazer a boa, tá ligado? Ainda bem que o cara chegou, mas não adiantou nada, né? Ele deu o pulinho ali. Chesky, dale e F. Ó, vai. Tô tentando encher o ult de novo. Não. Eu tô puxando o tanque. Caraca, o Sendo ainda pegou, né? Sendo é muito bom pra bloco, né? Não tenho o que falar. Se fosse outro boneco, eu não chegava nunca. Cheguei na interferência. Errou? Chesky, rebote nosso. Tá bem que o rebote tá sendo nosso, né? Opa! Ah, derrubou é caixa. Tô falando com você que agora que eu tô aprendendo a pegar no assunto dos arremessos aí. Se der mole é vá, pô. Os arremessos vai cair tudo, filho. Este aí, doido. Mas é isso, ó. Tomando a marcação insana. A defesa apolou de novo. E ele me travou, velho. Olha isso, tropa. Se ele não me trava, eu chegava na interferência, velho. Mas o pior é que travou ele junto com o Sendo, tá ligado? Não consegui passar. Aí não deu nem pra dar interferência. Ó, o Atos fazendo como? Ah, boa. Essa daí é a jogada registrada do Atos, beleza? Deixar bem claro aí. Foi o Atos que trouxe ele no servidor. Pelo menos foi o primeiro que eu vi usando essa jogada aí. Ele dá o fake do gancho, tá ligado? E chega e faz aquela dunk ali. Só vê a galera fazendo bandeja, né? Mas aí o Atos trouxe essa daí pra nós. Fica com o Janagato, já pode pegar amanhã. Fake dunk, tá ligado? Ó, o fake do gancho com a dunk, né? Não é fake normal de arremesso não, beleza? Você tá aí, doido? Vamos lá. Carinha ali fazendo como? Boa, só chutou. Todo mundo marcando ele, hein? O rumo de minha massa é só isso aí, né? Se ele fica ali dando fake ali, uma hora ele chuta. Não dá pra saber se é fake ou não, tá ligado? E o pior é que cai marcado, né? O Danco é brabíssimo. Se é pra chutar marcado, não chuta também, filho. Só que o nosso não cai, né? Ainda bem que tem o Hanagata lá, pontuado. Pregador de rebote, dando tapinha. Ó, o Hanagata que deu interferência nessa daí, né, velho? O Nobunaga tem pulinho pra pular da barreira. Ele toma o bloco ainda. Tá, tá safe, tá safe. Ó, pulinho pra um lado, rolou pra um lado, rolou pro outro. Não fiz nada, tô ok. O que o cara vai fazer? Ele não fez nada também, né? Só entregou a bola. Entregou a rapadura. Isso aí é doido. Olha ele já andando, mano. Ainda bem que eu fiquei perto, tá ligado? E do jeito que ele andou ali, ó. Se o cara... Se eu não chego perto, ele já tava livre. Tô tentando fazer a de três, só que não tava pronto ainda. Ainda bem, filho. Ele andou, foi dizinho, eu sei que não tava pronto, tá ligado? O Watsun fez a boa. Achei esse que dá ali. Agora eu vou lá. O take na cara de todo mundo. Aí eu tô trolando, hein? Ah, aí eu tô trolando. E o Watsun também. Ó, o Leo pegando os rebotes de tudo. Dando... Os passes em meio ali. Parece ele que tá com lag. Puxou a dunk, safe, tamo na vantagem. Interferência grave, caiu? Caiu não, né? Ô, Watsun, quase que deu um socão na cara do seu Sekuragi. Ah, doido. Ainda falta pouco pra eu pegar minha ultimate. Dormeço. Dois times. É, baixinho não ia chegar, né? Pro bloco, né? Baixinho ali, ali. Só dá interferência mesmo. O bloco ali não é muito bom, né? Aí, doido. Agora eu pulei, mano. Mas sabe por que que eu pulei? Eu queria dar bloco. Cansado desse cara arremessar e marcar e cair, tá ligado? Sabe que aí ele fez a boa, né? Vale, primeiro time. Vou puxar segundo time, vividinho. Jamais. Mano, eu vou ter que bloquear um cara no WhatsApp aqui, tropa. Tá bem que já tá acabando a partida. O cara não consegue chegar a nenhuma dessa daqui do Minamatsu, velho. Como assim, tá ligado? Tá safe, não tem problema não. Nós já estamos com a vantagem. E eu tô indo pra fazer os pontos, ó. Fazendo de três. Você tá aí doido. Tinha um arremesso de três? Não tinha, mas nós chuta-se mesmo. Que nós estamos com o daquele naife. Chutador de três de hukawa e pronto. Poucas ideias. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você já deixe aqui, likezão. Se inscreva no canal. Tamo junto, é nóis. E fui, tropinha. É isso. Tamo junto.